Seria muito bom que houvesse essa convergência em alguns estados, como o Rio de Janeiro, que tem uma aliança histórica com o PT. Mas se chegar a um ponto que isso não for mais possível, o que é que nós vamos fazer? Eu acho que os partidos têm que ter autonomia. Nós ainda torcemos por uma saída negociada no Rio de Janeiro. Isso acontece também em outros estados. É natural que partidos do corte do PMDB e do PT queiram disputar os estados num momento ou outro. O PT disse que há uma chantagem por parte do PMDB da Câmara, do Eduardo Cunha. O termo não seria isso. Eu acho que na política existem as pressões, existe o diálogo, existe o entendimento, existe o momento que tem tensão mesmo na Câmara. São 513 parlamentares, é um clima muito tenso sempre. A gente de bancada tem tensionado bastante, mas eu sou mais pelo diálogo, pelo entendimento. A crise política acaba atrapalhando as votações no Congresso, acaba atrapalhando todo o andamento do governo, até na economia. O PTB já tomou posições, vamos fazer a nossa convenção agora no mês de maio, a convenção essa que confirma a aliança com a presidente Dilma Rousseff. O PTB é um partido aliado. O PTB nunca, durante o governo do presidente Dilma Rousseff, nós não tivemos ministérios, temos convites agora, estamos avaliando. Mas o PTB é um aliado e é um aliado que acredita no projeto.